Dizem que os homens estão cada vez mais jeitosos no desempenho das tarefas domésticas. Dizem até que os há mais completos do que elas. Mas será que perante circunstâncias tão difíceis como esta, por exemplo, eles se safam? Que fazer perante o fundo torrado de um tacho? Como se deve passar uma peça de roupa preta? Qual o melhor truque para colocar o edredom dentro da capa? Como eliminar o calcário dos sanitários? Estes problemas constituem algumas das maiores dores de cabeça das donas de casa. E hoje alguém vai ser posto à prova. Pois é, exatamente. Está a ver então isto tudo aqui, não é? Pois é aqui que nós vamos testar as capacidades para as lidas domésticas de um homem e de uma mulher. Segundo ouvi dizer, as vítimas em causa dizem-se muito prendados. É gente que sabe disto. Portanto, eu estou cheia de dúvidas. Cheia de dúvidas. Peço o vosso aplauso para a Carolina Patrocínio e para o ator Pedro Cunha. Bom dia, bom dia. Olá, bom dia. Olá Pedro, não nos conhecemos, não nos conhecemos. Não, pronto. Então Pedro, vamos aí. Só? Pessoalmente ainda não. Pessoalmente ainda não. Muito bem. Carolina, meu amor, conta-me tudo. És uma dona de casa. Desesperada. Desesperada. Sabes fazer tudo dentro de uma casa? Mais ou menos. Eu vivo sozinha. Fazes bem. Se é mais ou menos, fazes bem. Tu é que é o teu namorado muito grande? Vivo em França. Ah, pronto, deixa-o estar. É preendado. Esse sim é preendado. Esse sim. É preendado, pronto. Portanto, tu, mas dominas alguma área em concreto? Mais ao nível da arrumação. Aí tenho um bocadinho a opção compulsiva de deitar a tralha para o lixo, arrumar tudo direitinho. A nível de limpezas, acho que me safo. Cozinha, zero. Ah, portanto, tu cozinha nada. Nada. O que é que tu sabes fazer na cozinha? Massas. Boa. Fritar um bife. Extraordinário. Um ovo estrelado. Nada mal. Todadas, conta. Já eram os morros à fome. Vamos aqui ao Pedro. Como é que é, meu amigo? Como é que é? Eu safo-me bem na cozinha. Portanto, na cozinha e nos cozinhares? Cozinhar, cozinhar. A limpeza da cozinha, se calhar, já não safo tão bem. Pronto. Depois, vive sozinho o Pedro ou não? De vez em quando vive sozinho, de vez em quando vive acompanhado. Também é um regime muito agradável. É, há formas variantes. E depois, como é que tudo o que tem a ver assim, outro tipo de matérias, como esfregar, limpar? É, esfregar e limpar, depende muito do que for para esfregar e limpar. Depende muito. É uma pena... 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 É, exatamente. É uma pena... Bom, Carolininha, conta-me lá. Tu tens empregada que vai lá à casa. Sim, empregada do meu pai, mas que dá uma ajuda em minha casa. Portanto, aquelas coisas básicas que estão garantidas, porque há lá uma especialista, não é? Sim, sim. Uma especialista, portanto... Sabe do assunto. Sabe do assunto. Sabe do que faz. O Pedro, o Pedro. Eu não tenho especialistas que sabem do assunto. Não? Não. Portanto, não vai lá à empregada da mãe, do pai, da avó? Não. Não. Bom, eu, por exemplo, há pessoas... Eu também tenho as minhas fragilidades, não é? Embora eu já seja uma dona de casa, de carreira e tal, e já fio... Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, mas, por exemplo, não gosto de passar a ferro. Qual é a tua fragilidade, assim, aquela coisa que te deixa doida, Carolina? Por exemplo, passar a ferro, passo sem o ferro. Sabe como é que eu faço? Quando preciso usar um vestidinho ou um top, visto o top e depois com o secador do cabelo, estico e faço assim... Isso não é nada mal visto. Um aplauso para esta menina. Não é nada mal visto. Mas não dá com todos os tecidos. Não dá. Mas safa, safa. Um vestidinho para sair à noite. Um vestidinho para sair à noite. Mas, portanto, é aquilo que tu não gostas mesmo nada. É o que não sei. Como não sei, não quer estragar a roupa. Já estragaste alguma coisa? Já nas máquinas, com os cores, os brancos misturados, não sei o quê. Também me aconteceu, também me aconteceu, também me aconteceu, também me aconteceu. Pedro, como é que é? Qual é a coisa a ser abominável? Pensar a ferro, eu detesto, detesto. Eu começo de um lado, está lisinho, começo do outro lado e, de repente, aquele lado já está marrotado. Eu suspeito que as peças têm vida própria. Eu também. Pois, há muitos anos. Encarquilham-se sozinhas. Principalmente as camisas. Ah, e as camisas são umas manhosas. São, não são. É verdade. Muito bem. Portanto, hoje a questão aqui é pôr-vos à prova, não é? Pôr-vos à prova. Portanto, vamos fazer aqui um combate de titãs entre... Todas as caras sicas, a Júlia achou que eu era... Tu eras a melhor ideal. Não, tu sabes que eu tenho, eu tenho, meu amor, eu tenho uma paixão por carolinas, porque eu tenho-me lá em casa. Portanto, tenho uma carolina, portanto, carolinas, quando eu tenho uma a jeito, é logo, é logo aquela que eu agarro. O Pedro foi o homem que se pôs a jeito com os outros. Piraram-se todos. Piraram-se todos. Portanto, vamos a isto. Nós temos aqui, temos aqui quatro cenários domésticos diferentes que vos vão colocar, são desafios para vocês, não é? Portanto, vamos, eu vou pedir, isto vai ser um bocadinho mais complicado, portanto, eu vou pedir, não vou ver o que é que um do outro, não é? Portanto, vou pedir aqui uma venda, aliás, vou já levar o nosso amigo Pedro, porque a Carolina vai ser a primeira. Pedro, se faz favor, até aqui. Vou dizer, vou dizer. Vamos até aqui, porque isto tem que se lhe diga. Tu ficas aí, Carolina, tu vai fazendo figas. Bom, o meu amigo vai ser vendado, senta-se Pedro, vai ser vendado, se faz favor, porque eu sou uma pessoa que gosta de torturar as pessoas um bocadinho. Ok, pronto, vai ser vendado. Não está a ver nada, por não? Mas ao menos... Agora não está a ver nada. Não, agora não estou a ver nada. Agora não está a ver nada. Eu também não estou habituada, sabe? Agora está muito na moda aquele livro que é as sombras de Grey, que vendam as pessoas. Mas eu não sou apologista dessas coisas. Comigo tem que se ver tudo. Portanto, agora vai levar aqui aos escutadores, que é para ouvir uma musiquinha logo amanhã e quietinho. Pronto. Não ouve nada, por não? Nada, nada, nada. Nada. Não seja manhoso, hein? Vai lá. Vai lá. Que isto eu não conheço. Mas eu não vou fazer as tarefas de venda, não. Tu não vais fazer as tarefas de venda. Tu vais então, Carolina, ao primeiro desafio. Portanto, Carolina, o que é que nós temos aqui? Uma cama. Uma cama. Portanto, uma cama para fazer, Carolina. Sim. Portanto, eu quero que tu faças uma coisa que é... Tem alguma complexidade. Que eu não sei se já fizeste há uma vez. Que é pôr a capa do edredom. Sim. Será que és capaz? Sim, normalmente faço com ajuda, mas vou fazer sozinha. Vai. Será, minhas senhoras, que ela consegue... Aqui não há ajudas. Aqui não há ajudas a não ser as senhoras observarem-te. Será, minhas senhoras, que esta menina extraordinária... Ora, aí está ela, toda com vocês. Estilo não me falta. Estilo, é? Tens muito estilo. Vá. Trabalha, trabalha. Vamos então. Neste momento, então, minhas senhoras e meus senhores em casa, Carolina, patrocínio. Eu devia ter dito à minha avó para ver o programa e ia ficar super orgulhosa. Ora, então, temos aqui uma mulher... Olha a técnica. Muita técnica, como estão a ver, aqui a desenvolver com muita convicção e a ficar ligeiramente paralhada neste momento, porque o que é que acontece quando se põe a capa do edredom? Sobra tecido. Não, mas eu não estou a fazer bem, já tenho uma ponta aqui, certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá ver. Ora, então, vamos ver se é possível descobrir a outra orelha do edredom. Ah, está aí bem? Ah? Está? Está aí bem? Estão a acompanhar? Vamos lá. Ai, 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 ai. Eu gosto muito da fase do... Ai, 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 ai. E agora? Vai, Carolina, vai, 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 vai. Ai, eu não gosto disso. Isto não é tempo que recorde, pai, não? Não, não, não é tempo que recorde. Não, não, há vontade. Ora, então, 760, 300, 600, 74 mil e 15 zelos. Mil euros garantidos. Ora, então, sexta-feira. Coisa mais linda, já está. Já está? Já está? Dá, dá. Bom. Não estava à espera destas, Júlia. Não estava à espera de uma coisa tão, tão, tão. Então, portanto, eu tenho aqui, tenho aqui algumas senhores do público que vão dar a opinião delas. Ana Paula, o que é que achou? O que é que achou? Eu achei que ela fez, começou logo pela pontinha certa e que esticou muito bem. Revelou técnica, não é? Exatamente. Revelou técnica. Portanto, por si aprovado, é? Sim, é províssimo. É a Dália que eu quero agora. Dália. Está ótimo. Começou precisamente das duas, das duas orelhinhas e fiou certíssimo. Portanto, aprovada também? Está, está. Temos uma menina aprovada? Um aplauso para a menina. Bom, agora vou pedir a um dos meus assistentes que tirem daqui isto. Vamos tirar daqui isto. Venha num dos nossos assistentes porque agora temos que ver o que é que o Pedro é capaz de fazer, não é? Enquanto isto acontece, eu acabo então de dizer o que estava a dizer. 64.500 euros no 760. 260. 1.000 euros garantidos. 1.000 euros garantidos. Está pronto. 1.000 euros garantidos. Já sabem ir para casa. E portanto, agora... Agora trocamos. Agora vou tirar aqui isto ao Pedro. Era boa a música, Pedro? Era, sim, sim. Viu aí? Animadíssimo, não é? Só, saia daí, saia daí. Agora fica aqui a Carolina. Tu vendas-te a ti própria e pões isso. Vá. Pronto. Acabas na televisão. É da casa. Tem que trabalhar. Muito bem. Amigo, não é preciso. Carolina, se fizés, não. Não, não. Já vi, por isso é. Mas podes apreciar, podes apreciar. Bom, meu amigo. Estou a fazer por isso. Primeiro, depilamos o peito. A cara dele. Meu amigo, não, não. Estou a gostei domésticas. Estou a gostei domésticas. Não, é que às vezes para fazer certos trabalhos em casa, que eu vou estar aqui e lá. Eu estou muito parva hoje. Não liga. É a sexta-feira. É o meu dia mais esparvoado. Bom, é assim, Pedro. O meu amigo que vai fazer é uma coisa muito... Há problemas, pessoas muito difíceis, que é colocar a capa no edredom. Já, uma vez, experimentou ou não? Já. Já? Com ajuda. Não vai acontecer. Não vai acontecer. A Carolina, de resto, aqui no Malabre não há ajuda, pois não, minha senhora? Não. A Carolina começou exatamente por dizer isso. Mas fez sozinha. Portanto, meu amigo, estamos à espera. Não é, Carolina? Vá lá. Vamos lá, então. Aplausos. Pedro, pode começar. Vamos, então, para isto. Está aí a mais, estou com isto aqui. Muito bem. Vamos, então. Pedro, Pedro. Pedro, Pedro, Pedro. Será? Não. Olha, descobriu um buraco. Já não é mal. Está bom, está bom, está bom. E agora? E agora? Será? Vamos lá, vamos lá. Dá mal. Dá mal, lá. Olha, olha, olha. Não é o circuito todo. Não é, não é. Não é, não é. Olha a competência. Boa! Eu acho que foi mais coisa, menos coisa, não foi? Baita, vou agora ali. Já acho que foi andado, Pedro. Vou ali à custódia, custódia. O que é que achou? Cinco estrelas. Cinco estrelas, muito baixado, não foi? Hã? Eu não faria melhor. Eu também acho que não. Mas isto foi muito pouco tempo, não foi? É, eu já acho que foi bom mesmo. Ai, a Carolina já vai ficar assanhada. Helena! Se estiveste desempregoada, depois de estar na minha casa. Começou com técnica e acabou bem. E acabou, mas muito rápido. Muito rápido. Deve uma certa hesitação. Rápido mesmo. Eu acho que temos aqui um empate, não temos? Eu acho que sim. Um aplauso. Amigo, outra vez para ali. Outra vez para ali. Agora venda-se sozinho. E vamos ao próximo desafio. Vou-te levar. Espera, espera, não. Espera, espera, espera. Vamos andando aqui. Ele agora está a se vendar. Não, escaladinha. Não diga o que vais fazer. Vamos falar sobre... Não, não vamos para aqui. Vamos ali para aquele lado primeiro. Casa de banho. Casa de banho. O que é que preferes? Já está, Pedro? Espera aí, espera. Não, ainda não. Temos que pôr os oscultadores ao Pedro. Este homem é mais difícil de se vendar do que fazer uma cama. Pronto. Ora então, estamos aqui na casa de banho. Ui, 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 ui. Costumas limpar a tua casa de banho? Raramente. A verdade, queremos a verdade. Portanto, o que nós queremos é que tu elimines as manchas de calcário que aqui temos. Portanto, podes... Tens aqui uma vasta gama de produtos. Gostas achas, se quiseres, as luvas. Será que podes escolher entre o bidé e a sanita? O que é que preferes? O bidé. Ó, porquê que... Portanto, podes começar? Vamos começar, não é? Ora então, estás em tua casa, estás à vontade. Limpa. É assim, minha casa não tem tanta escolha. Vá, limpa lá. Limpa lá. Vamos lá então. Ora então, temos aqui... Minagre. Pode ser, pode ser. Está aí para algum motivo. Como é que sabes? Multi-usos de xíria. Olha. Preciso de ajuda do público, Júlia. Não há ajuda do público. Não há ajuda do público. Nem para a escolha de detergente. Nem para a escolha de detergente. Nada, 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 nada. Está bem? Ah, xiu meninas, caladas. E agora? Pera lá, pera lá agora um bocadinho a ver se ouvemos agora. Pera, pera, pera. Pera-te a palmas agora um bocadinho que eu quero ouvi-la pensar. Mas, Carolina, então? Porque eu em minha casa telefonaria à minha mãe, por exemplo. Tem que se criar a situação real. Muito bem. Portanto, tu achas que é este? Acho que este pode safar. Este pode. Ó, Carolina, nas limpezas não é safar. Não. Não, tem que ficar tudo a reluzir. Gel de casa de banho parece-me bem. Não há nada como não era gelas. Então vamos lá, começa lá a limpar. Põe aí, põe, é mesmo para limpar. Estás a rir do queijo, Júlia? Porque o teu jeitinho é espantoso. Vá, meu amor, não tem água, tem que ser assim, vá. Carolina, Carolina, Carolina. Olha, isto não sai. Não sei quem é que eu vou aqui. Esfrega, 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 esfrega. Está aí, esfrega, 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 esfrega. Está aí, vem, está aí, vem. E põe-se aqui uma pele. Ela está a ir bem, mas se calhar falta-lhe a água. Também dificulta um bocadinho. Exatamente, mas está a ir bem. Portanto, a tua técnica é assim, é? Não é sentado meu. Olha, se quiseres um bocadinho de água, podes ir à torneira da cozinha. Vá lá, podes ir lá. Mas com o quê? Isso não está mal, ela está, está percebada. Posso usar uma panela da cozinha? Vai ali à torneira e molha a esponja. Vá, vem, mas eu preciso à beira do mar. Vá, pronto, vá. Vá, agora vem aqui e acaba. Vá. Ó, por lá, em casa tens de desembrulhar, não é? Ela toda delicadinha. Eu nunca tinha vindo ao seu programa, Júlia, a primeira vez, para ir-me a limpar o bidé. Quando se tem espaço garantido para todo o sempre. Vai ver o que é que eu vou pôr a Júlia a fazer. Quando quiser viajar comigo no mundo da carrega, vai ver. Ora então, mas está a ir bem, está a ir bem. Está a ir bem, eu mais uns minutinhos. Mais uns minutinhos, eu tinha isso. E vamos a mais um bocadinho. Não está mal, mas isto é difícil, é das coisas mais difíceis, não é? E também, digamos, quem é que tem um bidé assim, desculpe-me lá. O porcalhau, o porcalhau, ou uma dona de casa muito desatenta. Bom, eu acho que a Carolina já aprovou a capacidade, a abrigação, a entrega, a entrega. Um aplauso para a Carolina, não está perfeito, mas não está mal. Bom, Ana Paula, o que é que achou? Ana Paula, o que é que achou aqui? Achei só um bocadinho confusa no início, mas depois acho que as coisas poderão bem. A gente tem muita atitude corporal. Sim, pronto. Não estava se... Não estava se... Sempre sexo e minha mão na mão. Acho muito bem. Sabes-lá o que é que pode acontecer no bidé? Exatamente. Estava muito habituada. E tal. No princípio, ali um bocadinho de confusão por causa do detergente. Ela não tem água. Claro. Mas aquela esponja é precisamente por isso, porque a outra risca. Eu lembrei-me disso, sabe? Por isso é que eu não usei. Porque o outro risca. E portanto, tem que ser mesmo o hotel... É como um despartido. Não dá as mesmas alegrias. Está ótimo. Vamos ao Pedro. Ó Pedro. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amigo Pedro, que tem estado aqui a pensar. Adoro vir este programa. Não acontece nada. Vamos então. Vamos então. Trocamos então de lugares. A Carolina descansa. Descansa mesmo assim. Descansa imenso. Descansa imenso. Bom, agora... Agora. Vamos para a casa de banho. Vamos para a casa de banho. Vamos para a casa... Qual é o problema? Tem problema com a casa de banho? Não é a minha área. Não vem lá. Vou. Tem que ir lá de vez em quando, não é? Não vou. Olha, meu amigo, então lá em casa quem é que limpa a casa de banho? Não, a pergunta às vezes sou eu também. Também é o meu amigo. Bom, então, caríssimo Pedro, a proposta que eu tenho para lhe fazer é... Vai ter que escolher os objetos, vai ter que escolher o detergente e vai limpar esta cenita maravilhosa que eu tenho aqui, portanto, que está cheia. Hã? Desculpe, eu sei, eu sei que é um objeto... Pode olhar. É tudo ecologicamente removível. Digamos que é biodegradável. Portanto, faz favor, estamos aqui à espera então. Escolha o detergente, usa as luvas, como entender, Pedro? Eu vou usar luvas. Deja à vontade, deixa à vontade. Eu prefiro usar luvas. Ele usa luvas, ele usa luvas, hã? Eu prefiro. Prefiro, prefiro, muito bem. Eu prefiro, porque eu tenho umas mãos muito sensíveis. É muito sensível, pois não há ator, as mãos fazem muita falta. Fazem para a expressão. Estraga as unhas. É tudo. É um problema. E agora, o que é que vai escolher a seguir? Agora eu vou escolher. O que é que acha que é o mais indicado? Eu vou escolher isto. Muito bem, e tem que trazer um, se calhar, um esfergãozinho, não sei escolher um. Sim, sim, vou escolher um, vou escolher este. Esse, vai escolher esse. Muito bem. Então traga o objeto, se faz favor. Quer dizer? Pode escolher mais do que um. Pode escolher mais do que um. Claro. Eu acho que falta aqui um bocado de ticalcário também. Ticalcário, muito bem, se faz favor, então. Faz favor, meu amigo, vá lá, deixo-lhe dar aqui passagem. Oraita, temos um homem de joelhos. São as duas coisas. Não, não, não. É só a sanita. Para si é só a sanita, se faz favor. Muito obrigada. Obrigada. Tu riste, não é, Carolina? Agora é tão bom estar aí sentada, não é? Então. Ora, isso por aí às vezes sai coisas que sei. Por isso é que eu não estou a apertar. Não, não aperta, porque... Baixa agora. Então o que é que vai acontecer? Mas tem alguma noção, é capaz de estar trancado. Pois é, sei. Pois é, então tiro lá, mas não é muito bom destrancar esta senhora. Oh, Pedro, então, nada? Então, não sei. Já estou a ganhar, Júlia. Já estás a ganhar, já estás a ganhar. Não, aí está. Dá imenso jeito de tirar a tampa das coisas. Pois é. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Ora, então, já sabem. 770, 300, 67, 64 mil e 500. Vamos lá. Mil euros garantidos aí para casa. E hoje estamos... Ai, que cheirinho a limpeza, que cheirinho a limpeza. Eu agora que estou a olhar bem, eu acho que isto não tem calcário. Não tem calcário? Ah, é um especialista de peta calcário. Até para os fieles sanitários já tem xívia. Pronto, Pedro, deixe-te conversas e trabalha. Vá lá. É muito pior. Você tem 4 mil e 500 euros, um 760. Mil euros, um 660. Bom! Olha, olha, Carolina! Agora que eu acho que o nosso amigo Pedro está aqui a resolver isto muito bem. Pedro, está aí muito, muito bem. Oh, Carolina, estás a levar uma bigodada. Fantástico. Não, e mete a mão onde tem que meter. Sem medos. Claro, sem medos. Muito bem. Oh, Pedro, há aqui uma via de trabalho muito interessante para si. Porque eu tenho convicção. Muito bem, Pedro, muito obrigada. Muito bem, muito bem. Está dispensado. Pôs ali tudo, pôs ali tudo. Arruma a casa. Bom? Oi, eu estou. E o chapéu. Muito bem. E o cheirinho a limpeza. Ele escolheu... Não sei, eu acho que houve aqui truque. Estória, o que é que achou? A limpar, desinfetar. Aqui temos uma melhor escolha do detergente que a Carolina fez. Ajuda. Um bocadinho. Um bocadinho melhor. É mais eficaz, não é? É que a Carolina, que é muito competitiva, já pensaram, vou matá-lo. Vou entupí-lo de anticalcário. Helena, o que é que achou? O gel limpa muito bem, mas é que ele realmente... Ele tem ali, ele teve ali. E também eu acho que a força masculina aqui ajuda, não é? Exato, e também tem ele, sim, e eu acho que a Carolina estava a ser fazer umas justinhas ao bidet e tal. Muito bem. É uma tarefa masculina. Então, acho que temos que declarar a vitória para o Pedro, é? Sim. Justamente. Vitória. Para a cadeira. Para a cadeira. Para a cadeira. Agora, enquanto o Pedro trata do assunto outra vez, lá vamos lá só cheio que pode. 760, 7600, 1000 euros garantidos. Estás a ver? Estás a ver? 1000 euros, comprava uma recrata enorme. Mas dá-me dizer se gastavas mais dinheiro, pois tinhas que chamar o canalizador. Era um dinheiro ao 64, 1500 euros. E para casa, 760, 360. Vem aqui. Já está aqui deste lado? Já está. Vamos então. Caríssima Carolina, vamos então à tarefa que tu mais gostas. Vamos então passar, o desafio é passar-nos uma peça de roupa preta e ver como é que tu te organizas, Carolina. Vamos lá então, comecei. É uma rasteira? Não é, o que nós tínhamos cá, como vezes, é uma... Tens a peça para passar. Agora, tu é que decides como é que queres fazer, se queres, se está bem assim para começar, se não está. Vamos lá, vamos lá. E quer só pegar, Júlia? É só pegar, é só pegar. Ah, é que eu não faço a menor ideia. Oh, Carolina. Eu não faço a menor ideia. Para tudo! O que é que foi? Oh, Carolina. Já fiz mal? Ai, já começou mal, não começou Ana Paula. O que é? O preto tem que ser, como sabe, do avesso. Oh, Carolina, então tu não... Do avesso? Sim, sim. Eu perguntei-lhe, Júlia, a namiga da outra, por ser preto tem algum truque? Não, é tudo igual. Eu não posso ajudar, minha querida. Então, pronto. Mas desculpe lá, quem é que passa t-shirt? Sabe como é que eu faço com os t-shirts de Gonçalves? Como é que se faz? Sacudo. E dobro. Vai usar-me o dia a seguir. Então o rapaz anda todo enjulhado? Anda, vai para os treinos assim, coitado. Se calhar. Se calhar é gozado. Carolina, não vale a pena continuar. Já a perdeste. Já a perdeste. Já a perdeste. Já a perdeste. Minhas senhoras, como é que é? Ela fez este erro, não é este erro. Venha ao Pedro. Venha ao Pedro. Pedro, Pedro, Pedro. Vamos embora. Vamos embora. Vamos lá. Coitado, Pedro parece um peru atado. Vamos lá. Pedro, vamos ali para aquele lado. Agora é a sua vez. Vamos lá. Ah, mas já vai com vantagem. Não vai nada com vantagem nenhuma. Pedro. Com vantagem. Pedro, não tem vantagem nenhuma. Pedro, vamos então. A sua tarefa é, agora, passar a ferro esta peça que nós temos aqui. Uma peça preta, portanto, que é uma... O ferro está quente, portanto, pode começar quando quiser. Vamos. Ah, eu sabia! A minha alma está quarta. Olha a competência. Olha a competência. Olha a competência. Eu acho que isso era um segredo ao Pedro. Não dissemos não. Eu acho que a produção combina com o Pedro. Pedro, venha cá, aqui ao pé de mim. Venha aqui ao Pedro de mim. Pedro, o que é que disse? O quê? Disse. O quê? Tens que fazer essas coisas todas tudo bem. O que é que tu fizeste? Não fizeste ao contrário? Não. Por causa da borracha? Não fiz nada de que se poste. Olha, então, custódia, como é que é? Estou encantada com o Pedro. Este rapaz, tem qualquer casa, não dá jeito. Helena. É um gerro ideal para qualquer mundo. Ai, o gerro ideal! Helena, gostou? Foi uma maravilha. Sem palavras. Foi um tamanho de fogo, disse a ela. Espetáculo. E eu gostei doar à vontade dele. Doar à vontade. Foi logo a virar do avesso. Foi formidável. Não passava de mais remotos sonhos ter que virar aquilo. Não passava. Bom, Carolina, já aprendi. Estás a ver? Tu estás a ver porquê que vieste ao meu programa? É formação, meu amor. É formação. Bom, olha, se nós tivéssemos teto ainda iam esvergar ali um tachinho. Bem esturricado daqueles bem esturricadinhos. Era a minha especialidade. Quero um grande aplauso para a Carolina e para o Pedro, que foram maravilhosas. Maravilhosas. Muito obrigada, Carolina. Foi-se um bocinho. E o Pedro também. Muito obrigada, muito obrigada. Foram uns amores. Já sabes, tu agora vens cá para tudo. Está bem? Depois de gatas ao pé de um bidé, é o que tu quiseres, meu amor. Está bem? É o que tu quiseres. E o Pedro também fica aqui em dívida e tem lá um cestinho cheio de roupa para passar a pé. Para caso não tem, que a minha Judite é o que ela mais gosta, é passar a pé. Bom, então já sabem, mais um aplauso para os nossos convidados que foram maravilhosos. E lá para casa, 64.500 euros, 1.000 euros garantidos. Já sabem, 760, 300, 600. É isso. A casa já está limpa? Intervalo pequenino. Volta, que vai mudar a pena. Até já.